Bom dia amigos, nós estamos aqui, mais um dia maravilhoso, hoje é 18 de maio de 2023 Nós estamos aqui no pátio da Basílica, do Santuário Nacional, né? Olha pra você ver aqui, a igreja tá pintando o estacionamento aqui Mudou o esquema, né? Do estacionamento Aqui vai ser estacionamento de carro de passeio, né? Mudou o esquema aqui, beleza? E nós também queremos aqui mostrar pra vocês, nessa manhã, que a Feira Livre ainda está aqui montada, né? Ó, desde o final de março, gente, montada, vem aparecida, todo dia tem banca da Feira Livre Não sei se funcionar tudo, mas a banca da Feira Livre tá sempre montada na avenida, não tiraram daqui Continua montada, beleza? Eu quero mostrar pra vocês aqui Como eu quero mostrar pra vocês, né? A Feira Livre continua aqui montada, né? Esse dia 18 Já tem banca funcionando já, gente, nessa manhãzinha, aqui ó São 20 pra sete, já tem banca aqui, montada aqui Esperando já o visitante Deve ter mais alguns aí montados por dentro dos corredores, mas tudo fechado, a maioria, beleza? Então, isso que eu quero mostrar essa manhã pra vocês, que a Feira Livre tá desde o mês de março Montada aqui, né? Montada na avenida aqui, tem Feira Livre todo dia, beleza? Então, é a Feira Livre montada, né? Que eu mostrei pra vocês ali, ó Feira Livre tá continuando montada Aqui tá o hotel que o meu amigo Perguntou pra mim, né? O... O A-P-P, né? M-A-P-P Hotel É... Se é perto da rodoviária Você tá pela Feira Livre aqui, irmão? Você tá na rodoviária, olha lá E se subir É, se eu te dar próximo dia Você tá na rodoviária Tudo pertinho, amigo Tudo pertinho aqui Certo? O hotel é... Centralizado No meio De tudo aqui Da igreja básica Do hotel nacional E... Também da Feira Livre E da rodoviária Tudo próximo E a gente tá aqui muito feliz É... Mais uma manhã Pedindo a bênção, mãe querida Que nós vamos pro trabalho Buscar nosso sustento, né? Procura de amor De paz De compreensão De entendimento Que Nossa Senhora proteja nós E Nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sempre na nossa frente Cuidando da nossa vida Do nosso trabalho Dos nossos irmãos Dos nossos seguidores Que seja sempre abençoado Por causa das manhãs Que o Senhor está aqui Sempre na nossa presença O Reginaldo também vai pro trabalho Buscar a bênção da mãe Todo dia nós passamos aqui Frente do Santuário Nacional Nós temos essa alegria, né? De toda manhã A gente tá de frente De frente ao Santuário Nacional Pedindo a bênção da mãezinha querida Pra nós ir pro nosso trabalho Pra nós trabalhar E exercer nosso serviço Com muita paz Com muito amor Com a presença da nossa mãezinha Sempre na nossa vida aqui E a gente Sempre estamos aqui Mandando vídeo Pra aqueles que não conhecem Pra aqueles que conhecem Mata Saudade E não sinta saudade Veja pra casa a mãe Vem aqui receber a bênção da mãezinha querida Vem aqui conhecer a cidade parecida melhor Vem vocês andar aqui Conhecer os pontos turísticos de Aparecida Tem vários locais aqui Bonito, gostoso De visitar, né? Tem muitos locais aqui Que dá pra vocês Passar o dia Bacana aqui em Aparecida Beleza? Então A gente vai despedir Nesse vídeo Dessa manhã Com a bênção Nosso Senhor Jesus Cristo E a graça Nossa Senhora Aparecida E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau galera Fui Fique com Deus amado Tchau Fui Fui